Vocês sabem que recomendo muito um controle personalizado e melhorei demais com visual controles. Use o código de desconto VENZO, link embaixo do vídeo. Com a gente, joga banda VENZO GAMES, hoje eu trago vocês para um vídeo de Fortnite onde vamos ver uma mecânica bem difícil que é a mecânica da mira de shotgun que, cara, acredite, se quiser, até no controle é uma parada difícil. Então a gente vai ver a questão da sensibilidade, a gente vai ver coisa de posição de mira, reflexos que você quer ter e todas essas dicas você vai poder aplicar direto aí depois desse vídeo e fiquem ligados na dica 3. Cara, quando eu vou mostrar para vocês, vocês vão pensar como que eu nunca tinha usado isso. E siga no Insta, no Twitter que eu comecei a lançar dicas rápidas. Deixa seu like e se inscreva no canal que, cara, 80% de vocês que estão assistindo todos os vídeos, curtindo os vídeos, não estão inscritos, então, pô, se inscreve aí para não perder esses vídeos e muito obrigado a vocês que estão usando o código VENZO na loja do Fortnite. Continuem me mandando fotos aí para vocês aparecerem. E bora para o vídeo, começando com a dica número 1, gente, que é a sensibilidade, a configuração perfeita para você ter a mira perfeita no G Shotgun. E, gente, é um erro que eu vejo todo o Joãozinho 157 em vídeos de Pro Player. Qual é a sua sensibilidade, Frost? Gente, não adianta nada você recopiar a sensibilidade de Pro Player. É como você vê, tipo, o Neymar. Você vê o Neymar jogando e você pensa, pô, Neymar, você manda uma mensagem para ele, pô, Neymar, qual o tamanho da sua chuteira? Aí ele te fala, pô, é 42. Aí você vai lá na loja, compra 42, você bota no pé, pô, e é totalmente desconfortável porque, cara, não era o teu tamanho de pé. E a mesma coisa no Fortnite e em jogo, todo jogo de FPS, a mesma coisa com a sensibilidade. Não adianta você botar uma chuteira de 42, sendo que o teu pé é 40. E a mesma coisa, toda mão, todo cérebro é diferente na hora de jogar o jogo. Então, cara, um movimento, uma sensibilidade muito alta que o Frost, por exemplo, usa, eu não sei qual é a sensibilidade dele, mas, por exemplo, ele usa uma sensibilidade alta, você que tem um raciocínio, uma mão que é mais adaptada à sensibilidade baixa, você vai ficar tentando recopiar aquela sensibilidade, ficar jogando com a sensibilidade, e você vai, não vai progredir, você vai perder muito tempo e vai perder muita luta, muito x1, porque você não tá com a sensibilidade feita para você. Então, gente, não adianta copiar, eu fiz um vídeo para você que tá no controle, para achar sua, sua sensibilidade perfeita, ter um método certinho, bonitinho. E para você que tá no computador, se eu não me engano, o Orange Guy, um gringo aí, fez um vídeo sensacional para você achar a tua sensibilidade perfeita no teclado e mouse, ou se não, eu aposto que eu espero e aposto que tem uns outros youtubers aí que devem ter feito um vídeo sobre isso. Então, gente, não recopie a sensibilidade, acha a tua sensibilidade com o meu método ou com o método de outra pessoa, se for no teclado e mouse. Beleza, você achou a tua sensibilidade perfeita, agora você pode aplicar essas dicas direito com essa segunda dica, que é posição aí da tua mira, que é uma coisa que pode parecer muito óbvia, mas eu, vocês e até a própria estão culpados desse erro. De fato, como o Fortnite tem uma perspectiva aí de trás, você vê melhor olhando um pouquinho para baixo. Vocês já devem ter percebido, para para pensar ou para para ver na próxima vez que você for jogar, você vai perceber que, de repente, você olha um pouquinho mais para baixo para ter uma visão melhor ali de cima, porque olhando um pouquinho para baixo, tua câmera fica um pouquinho mais para cima e aí você consegue ver melhor o terreno e tudo que tiver na tua frente. Então, a gente tem esse reflexo de olhar um pouquinho mais para baixo e isso, e o que acontece, porque você vê aí depois o Mitro, o Clix, por exemplo, os jogadores que, cara, você vê eles em box fight, em qualquer coisa de x1 com shotgun, esses caras só acertam 200. E é porque isso, é porque eles estão usando isso, eles já implementaram no jogo deles, é algo que você pode implementar agora, depois desse vídeo, é tentar deixar a mira um pouquinho mais para cima, tentar deixar mais ou menos na altura da cabeça e do topo do teu peito, do inimigo. Não mira muito para cima só na cabeça, porque, cara, na cabeça é uma mira, é um alvo pequeno, então as palhetas aí, as balinhas do shotgun, às vezes, vão passar do lado da cabeça, mas não, você pode ver que eles miram exatamente aqui, a mira fica exatamente aqui e não assim. Aí eles conseguem acertar o maior número de balas de shotgun em headshot e é assim que eles fazem esses danos sinistros. Porque olhando para baixo, tua mira está um pouquinho mais para baixo, então você acaba perdendo tempo na hora que, pô, assim, o cara está passando atrás de uma porta ou atrás de uma parede, você vai ter que olhar para cima, você vai ter que ajustar, só o fato de você ter que ajustar e não estar já com a mira lá na altura certa, você ter que ajustar, você acaba perdendo tempo, você tendo que fazer um movimento pode acabar fazendo um movimento errado, você pode acabar mirando um pouquinho para o lado, sendo que se já está na posição certa, você só precisa esperar ele passar na frente e atirar. E aí vem um erro que eu vejo bastante gente cometendo e que eu vi até pro player dando essa dica que eu realmente não concordo de jeito nenhum. Eu vi gente falando que você tem que deixar a tua sense vertical 1, 2, 3% maior do que a tua sense horizontal. A vertical é assim, a horizontal é assim. Eu não concordo com isso, porque, cara, se você já tiver com isso implementado na tua mente, aplicando isso, deixando sempre a mira na altura aí do peito para cima e da cabeça dos teus inimigos, sempre deixando essa mira nessa altura, você não vai precisar fazer ajustes de cima para baixo, ajustes da altura. Então, você não precisa ter a tua sensibilidade maior, porque você não deveria fazer esse ajuste de cima para baixo, você deveria sempre estar com a mira no lugar certo. Então, por isso que eu vi, por exemplo, o Clexon Mitchell, eles, inclusive, aconselham você abaixar, abaixar e não aumentar de 1, 2% tua sense de vertical, porque a mira já deveria estar no lugar certo, você acaba sendo mais preciso, você está sempre a mira na altura certa, a única coisa que você precisa fazer é ajustar da direita para a esquerda, que é a horizontal. Então, fique ligado nessa posição da mira, sempre deixando aqui, mais ou menos, da cima do peito para cima da cabeça, e pode abaixar um pouquinho a sensibilidade de 1, 2% vertical, porque a mira no lugar certo, você não vai precisar ficar ajustado de cima para baixo e você vai ver que vai acertar muito, muito headshot. Passando para a dica 3, é essa famosa dica que você vai pensar, como que eu nunca tinha pensado nisso? E, cara, observando os propers, eu pensei, cara, não é possível que ninguém está fazendo isso. E a dica é, basicamente, começar a mirar com a shotgun, começa a apertar o L2, apertar o clique direito para você mirar com a shotgun. Pô, Gabão, é só isso? É a dica? Sim, é só isso, mas vou explicar para vocês porquê. A gente pode dizer, nesse clipe, por exemplo, que o Klex, Klex, um dos melhores jogadores de box fight e com uma mira de shotgun incrível, você vê que esse primeiro tiro, ele errou porque ele não estava mirando e no segundo tiro, ele acerta um 190 na hora que ele estava mirando. Aí, depois, ele usa a olhadinha do ombro direito, que, bom, o ângulo da direita é muito maior, então você pode esconder o teu corpo atrás de uma parede e olhar assim rapidinho para a direita e, bom, você vê que ele consegue finalizar o inimigo. E por que que o Klex, nessa segunda vez, ele mirou? É porque, basicamente, vocês sabem, né, de shotgun, quando você mira, tua mira aí, ela fica menor. E o que que acontece? Isso faz com que você vai dar mais dano em inimigo, porque como a mira fica menor e você conseguiu, você vai conseguir acertar mais balinhas, mais palhetazinha aí, em cima do teu inimigo, então, fazendo mais dano. Sendo que, quando você não está mirando, as balas se dispersam muito mais, então, pode ser que você mirou certinho, você estava olhando certinho no teu inimigo, mas, como você não estava mirando, a mira estava grande, você e muitas balas foram para o lado e não acertaram no cara. Enquanto, quando você estava mirando, todas as palhetas vão em cima, todas as bolinhas vão em cima do teu inimigo e você vai conseguir fazer o dano máximo. Vocês vão me perguntar, pô, Gabão, mas então, quando que eu quero mirar? Quando que eu não quero mirar? Você vai querer estar mirando sempre na hora de boxfights ou em coisa de linha reta, ou em luta de linha reta. Por exemplo, o cara está entrando no prédio, você sabe que ele vai passar por aquela porta, você aplica a dica 2 de deixar a mira no lugar certinho, na altura certinha, mira e aí você vai conseguir acertar o máximo de dano. Ou depois de um edit, porque você fez sua edição, por exemplo, de uma janela, vocês perceberam que, né, quando você faz uma edição, demora um pouquinho para você poder atirar logo em seguida. E é por isso que os papéis estão começando a mirar sempre agora, depois. Vale a pena você tomar o tempo de mirar, que é exatamente o mesmo tempo da animação de você mirar, que aí você vai conseguir acertar aqueles danos, como você viu no clipe de antes, o Clix fazendo. E aí quando não vale a pena mirar, é obviamente quando você está, pô, você está sem material, pulando, agachando, etc. Ou você está dentro da box do inimigo, e os movimentos têm que ser muito rápidos. Cara, se você estiver mirando, vocês já perceberam, né, você mira, você acaba se mexendo, e olhando para os lados muito mais lentamente. Então, cara, nessas horas que você tem que girar rápido, etc., você não vai querer mirar, porque senão você vai acabar sendo um alvo muito fácil para o teu inimigo. E nessa mesma linha de raciocínio para a dica 4, você também sempre quer, no arena ou até em partidos normal, você sempre quer fazer o upgrade das tuas armas no começo da partida, especialmente da shotgun, porque, cara, você vê sempre os pro players usando, eles vão acabar sacrificando um pouquinho de material e tentar recuperar o mais rápido possível no começo de uma partida, porque eles sabem que, cara, a diferença entre uma pump azul e a pump roxa, as pás, cara, faz uma diferença sinistra, porque você pode acertar aqueles 200 de headshot e matar um cara em um tiro. E mesma coisa para a tática, cara, tática azul para a roxa é uma diferença gigantesca. Com a roxa, por exemplo, você pode quebrar a parede com muito mais facilidade, roubar a parede dessas coisas, e dar um dano consideravelmente mais alto. Então, faça o upgrade das tuas armas no seu shotgun. E, gente, essa dica 5 é simplesmente, seja paciente na hora de usar a shotgun. Às vezes, vale a pena você tomar um pouquinho de dano para conseguir acertar esses 200, esses headshots que realmente doem aí no teu inimigo, porque, cara, vocês... Eu faço esse erro, eu sei que provavelmente vocês também fazem esse erro, e você acaba acertando pouco, ou até errando muito, porque você tenta fazer as coisas muito rápido. E pode ser vocês, ou vocês com certeza conhecem, alguém que fica chorando o tempo inteiro. Pô, minha shotgun só fica acertando 30. Cara, eu tava mirado na cabeça e acertou só 70. Não, senão você teria acertado 200. Simples assim, o jogo funciona assim. E, com certeza, ele não tava aplicando, ou você não tava aplicando todas as dicas que eu falei pra vocês até agora. E, especialmente, essa daí, de você não ser paciente, de tentar atirar o mais rápido possível. E a gente vai ver aí, cara, o FaZe Mortoss, que, cara, olha essa obra de arte. Olha o que ele faz. Você vê que, cara, ele acerta, ele mata esse cara, e observam de perto o que ele fez. Vocês veem a paciência do cara. Ele esperou o inimigo quebrar a parede, cair no chão, pra ficar tudo estável, com a mira certinho, na altura da cabeça, pra depois já atirar. Vocês e eu, vocês sabem muito bem que, cara, a gente teria atirado, tentado mudar pra SMG, ou algo assim, acertado, e a gente acertando bem pouco, e a gente teria acabado morrendo. Só que não, cara, você vê que, nessas horas, vale a pena tomar um pouquinho de dano, pra acertar aquele 201. E, finalmente, a dica muito importante, pra finalizar, é como você quer treinar tudo isso, cara, joga muito boxfight com teus amigos, joga Zone Wars, todas essas coisas, mas, especialmente, tem esse novo método de treinamento, que a gente vê cada vez mais os propensos fazendo, e é um jeito excelente, para você também aquecer, antes de começar a jogar, é os famosos, famosos, em duo, em duo, é basicamente você tá, numa box pequena, no criativo, cada um tá com muita vida, e você tenta, só de shotgun, pode usar shotgun SMG, pra ficar, treinar essa mecânica, de ficar trocando, uma arma pra outra, isso, melhora a tua mira, demais, sério, faça isso, cara, só 10, 15 minutos, com teu amigo, todo dia, e me fala aí, nos comentários, depois de, cara, 10 dias, faça isso por 10 dias, e me fala nos comentários, se isso, não vai ter te ajudado, demais, então é isso gente, deixa o seu like, se inscreva no canal, usa o código venso, na loja, vejo vocês na próxima, valeu, falou, peace! Tchau, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri